Fala uma foto, fala Não lambe ela, Pantera Não, Pantera Não, Pantera Não, Bia, não, Bia Não, Bia Não, Bia Não, Bia Vai fazer dudar na Pantera Não, deixa o pepeito da Pantera aí Deixa o pepeito da Pantera aí Não, não Vem, Pantera, vem Vem, vem, Pantera Vem, Pantera, Pantera Tchau, Pantera Tchau, Pantera Quer ver? Quer ver?